O novo varejo é agora. Este é o tema da sexta edição da FBV, Feira Brasileira do Varejo, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de maio na capital gaúcha, Porto Alegre. Realizada pelo CIND Lojas, a feira teve o seu lançamento oficial nesta segunda-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. O objetivo do evento é reunir fornecedores e lojistas em um espaço. Este ano a feira será no centro de eventos da Fiergs. A Feira Brasileira do Varejo cresceu nos últimos anos, é o primeiro ano que nós estamos indo para a Fiergs. Nós saímos de um espaço de 1.200 metros quadrados para 2.400, agora estamos indo para 14.000. É um evento que qualifica o lojista, é um evento que traz tecnologia, traz inovação, 40 palestrantes mostrando o que se faz para acertar o varejo. Paralelo à feira acontece o Congresso Brasileiro do Varejo. Serão mais de 40 palestrantes nacionais e internacionais para discutir tendências e desafios. É o momento do empresário do varejo olhar para dentro de si, para dentro do seu negócio, assistir as palestras, trocar um ponto de encontro com colegas, trocar ideias e olhar o seu negócio, talvez aumentar o seu MISC, melhorar a tecnologia, o desenvolvimento para levar sua força de trabalho para lá, para se evoluir. Então é um momento muito bom para nós, é o Sindy Lojas fazendo o seu papel. O governador José Ivo Sartori ressaltou a importância do varejo gaúcho e da realização da feira para o Rio Grande do Sul. Além da importância que tem para a economia do Rio Grande do Sul, da sua movimentação, ela vem agregar todas as discussões e todos os debates, a troca de tecnologias, de marketing, de segurança, que é importante para um evento dessa natureza. Legenda Adriana Zanotto